Olá! Sejam bem-vindos ao Patramada Criminal, este podcast sobre crimes reais e introduções terríveis. E cansaço! E cansaço, gente, muito cansaço. A gente tem que começar a gravar esses vídeos, as coisas do canal, na segunda-feira. Chega quinta-feira, a gente já está derrotada pela vida. Ou de fim de semana. Esses dias veio o Vanderlei, que é um ouvinte nosso, um ouvinte barra apoiador, barra amigo, ele veio perguntar, nossa, você pintou o cabelo? Eu falei, não, Vanderlei, faz tempo, é que você só me vê de noite, de noite não aparece. Aí eu pensei, nossa, as pessoas não nos veem de dia, as pessoas não nos veem. A gente começar a gravar de fim de semana à tarde, que a gente dormiu até meio-dia, aí a gente vai estar assim, fresca, sabe? Ou tipo, no início da semana, pelo menos. Porque se a gente deixar para o final, tipo, agora quinta-feira, gente, quinta-feira eu estou derrotada. A semana já veio, já me atropelou, assim, com a força de 15 caminhões. E eu estou sobrevivendo só até chegar na sexta, sabe? Tipo, sonhando com o amanhã. Eu não sei nem como eu vou fazer no dia de amanhã, eu não sei de onde eu vou tirar forças, assim. Eu estou, eu desisti de fazer planos, eu estou deixando a vida me levar. Vamos ver como eu vou acordar amanhã e de que jeito eu vou enfrentar o dia. Porque, por enquanto, se eu parar para pensar em como eu vou trabalhar amanhã, eu vou chorar. E eu não quero chorar aqui. Eu não sou uma pretty crier, sabe? Eu choro feio, sabe? É, eu também. É, então, assim, é melhor não, não. Mas, bem, gente, a gente, assim, pensando, a gente fez vocês sofrerem muito nas últimas duas semanas. A gente judiou de vocês, pedimos desculpa. Foram casos pesados. Foram duas semanas seguidas em que a gente não fez piadelas. Estamos eu e a Nath cansadas, irritadas, sem vontade de cantar aquela canção. Não, fora que daí, fora que não só os vídeos foram pesados, como o podcast também dessa semana foi super pesado. Foi sobre o Rock Therial e a seita do Ant Hill Kids, que é um caso extremamente pesado, extremamente gore, né? E, então, a gente precisa de uma... A gente precisa de um respiro, gente. E aí eu pensei, assim, como eu posso trazer um respiro para os nossos ouvintes sem fugir do tema de crime, né? E é por isso que, hoje, assim, a gente vai falar de um tema que viralizou no Brasil há alguns anos, mas que eu acho que a Nath não deve conhecer, porque a Nath já estava em Noruega quando essa história estourou. A gente vai falar do sequestro da galinha Rafinha. Você conhece essa história? Não, mas essa já é... Já é o meu favorito. A gente vai falar do sequestro de Rafinha, esse personagem. Você tomou uma coquinha aqui. É o momento, né, gente? Eu estou tomando energético. Eu estou tomando o Monster do Lewis Hamilton. Você viu que ele tem um de maracujá? Sim, eu adorei, Edu. Eu adorei esse Monster. Eu estou tomando dois litros de coca, sim, me julguem. Nossa, eu estou no meu terceiro energético já, mas como eu tomei no decorrer do dia, eu não vou ficar maníaca que nem da outra vez. Mas, bem, vamos falar da galinha Rafinha, gente, esse personagem tão importante da cultura brasileira, tão carismático. Como sempre, minhas fontes estão aqui embaixo na descrição, vocês conseguem ver. E é isso, gente, vamos lá, né? Vai ser praticamente um react, porque o mais importante dessa história é a cobertura midiática. E as donas da Rafinha... Gente, essa história, assim, é o mais puro suco de Brasil. Essa história é maravilhosa. Triste, porém maravilhosa. A gente vai rir com muito respeito, mas a gente vai rir. O que aconteceu com a Rafinha, gente? Vou te contar, menina. A nossa história acontece na cidade de Patos, no sertão da Paraíba. Mais especificamente, na casa da dona Genesira Maria. A dona Genesira mora com a filha dela, a Suzana, e com a galinha Rafinha. A galinha Rafinha, gente, ela era criada pela dona Genesira com a Suzana há cinco anos. E ela era, assim, uma galinha extremamente mimada. Ela dormia em berço, ela tomava banho com sabonete de coco. E ela tinha um bercinho com uma rede contra mosquito, porque ela é alérgica à muriçoca. Gente! Ela é muito mais mimada que eu, gente. Quando eu viajo, eu sou alérgica à muriçoca, eu sou apenas picada e eu tenho que viver com isso, sabe? Eu que luto. Eu sou o tipo de galinha que nem mimada é, amiga. E aí, gente, tudo ia bem na residência de galinha Rafinha, até que uma tragédia aconteceu no dia... Você não estava se aguentando. Galinha Rafinha é o melhor nome. Não interessa o que aconteça nessa história. Só o nome galinha Rafinha já é sensacional. E aí, gente, vamos para a tragédia, né? A tragédia aconteceu no dia 20 de agosto de 2012. Que quando a dona Genesir acordou na madrugada, ela percebeu que a Rafinha não estava na caminha dela, nem na casa, nem no quintal. Ai, gente, que desespero. E aí bateu o desespero e, por conta disso, toda a vizinhança se mobilizou, deu polícia e, inclusive, uma rede de TV local foi chamada para cobrir o desaparecimento da Rafinha. E para fazer um apelo para a vizinhança e para os populares, né? Se você viu, se você pegou, devolva, Rafinha. E está o vizinho fazendo churrasco lá. Não vi nada, não. Assando o azuzinho de galinha. E aí a gente vai ver, a gente vai compartilhar com vocês esse vídeo, essa pérola do telejornalismo brasileiro, que é a matéria sobre o desaparecimento de Rafinha. Há oito dias atrás, nós viemos aqui na casa da dona Genesira, por conta de um arrombamento que houve aqui na casa da dona Genesira. E levaram a galinha de estimação da Suzana, que é a Rafinha. Suzana chegou a ficar hospitalizada semana passada, não foi, Suzana? Foi. Eu queria as minhas beijinhas de pequenininha. Eu peguei ela para a criada, tão sabendo ela, entrava para dentro de casa, vinha para o meu quarto. Aí eu chegava, quando eu saia, eu dizia, cadê minha princesa? Ela pegava, vinha toda a carreira, vinha para os meus pés. Eu peguei até uma peninha dela. Eu tinha uma peninha no chão, disse, Rafinha, eu vou pegar suas peninhas, juntar e fazer uma peteca. Aí quando foi uma semana antes, quando foi na próxima semana, aconteceu isso. A gente criamos com muita estimação, muito estimada. Ela muito sabida, muito mimosa mesmo. Aí a pessoa, eu falava assim, Rafinha, ela vinha para os meus pés. Eu dizia, cadê a princesa, mamãe? Ela é cocô, 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 cocô. Ela dormia de belso, mosquiteiro, no tempo da Moriçoca, porque ela tinha alergia à Moriçoca. Tinha um mosquiteiro, ventilador, dormia até nove horas, essa galinha. Qual o apelo que você faz para realmente, se alguém ainda estiver com a Rafinha, que possa vir entregar para a Suzana? O apelo que eu faço é que eu estou sofrendo muito. Eu já faz oito dias que eu não consigo comer nada. Eu não consigo comer nada, só fico tomando só um pouquinho de vitamina. Amanhã colocando para mim tomar força, porque a saudade é muito grande. Tipo, eu fiquei com pena, eu fiquei com dó da moça, que ela não come nada, ela não come nada. Ela pegou até as peninhas. Eu comecei a dar muita risada quando a avó da Rafinha, a mãe da Suzana. A dona Genesira, sim. É, a dona Genesira fala. Eu falava, cadê minha princesinha? E ela, co-co-co-co. Sabe o que me lembrou? Daquela série Arrested Development, quando eles começam todos a imitar uma galinha. Que ninguém imita uma galinha direito. Eles ficam, co-co-ca-cha, co-co-ca-cha, co-co-ca-cha. Co-co-ca-cha, co-co-ca-cha. O que você está fazendo? Michael and women? Co-co-co-ca-cha. Co-co-ca-cha. Eu não encontrei a garota certa, quando eu faço, eu vou perguntar ela. Pois bem, gente, isso aconteceu, vocês viram aí, o sumiço da galinha causou toda uma repercussão, né? Ah, eu fiquei com dó da Suzana, gente. A gente ri com respeito. Eu não me imagino perdendo o George. Eu acho que eu ia surtar se isso acontecesse com o meu George, sabe? Alguém pegasse meu cachorro de dentro de casa. Sim. Na calada da noite? Sim. Não, é aquilo. É uma história pra gente rir com respeito, sabe? Porque assim... É, tipo... É triste, mas é engraçado. Tipo, as peninhas dela iam servir pra uma beteca. Era uma galinha muito mimbosa. Tudo é muito engraçado, mas assim, é muito trágico também. Sim. Pois bem, o mistério do sumiço da galinha foi solucionado uma semana, né, depois que essa notícia saiu, quando a polícia prendeu o suspeito de ter roubado a galinha, Rafinha. Ele confessou que ele pulou o muro da casa, pegou a galinha e trocou a galinha por duas pedras de craque. Tá, né, tá. Mano. É. Ele destruiu a vida dessa família por duas pedras de craque? Pois é. E segundo ele, ele deu a... E aí a história é meio nebulosa, tá, gente? Eu não achei muita explicação pra esse mistério, mas ele disse que ele levou a galinha pra um fazendeiro, que eu suponho que seja o fazendeiro barra traficante, e ele disse que a pessoa que ficou com a galinha disse que ia usar a galinha para se alimentar. Ai, gente... Quando falaram... Quando ele falou isso, né, a pessoa que foi pega, a dona Genesira foi até parar no hospital. Claro, gente. Era a galinha de estimação dela, eles vão comer a galinha de estimação dela. É, então... Por causa de duas pedras de craque. Pois é. E aí, a dona Genesira falou, né, a gente a criava com muita animação, desde pequenininha, conversando com ela como se fosse uma pessoa. E essa galinha... A Rafinha, ela era tão bem cuidada que ela tinha veterinário particular, além de todos aqueles cuidados que a gente já disse, né, que ela só tomava banho com sabão de coco, dormia em berço com mosquiteiro para as moriçoca, ela tinha ventilador para espantar os mosquitos também, o ventilador da Rafinha. E aí, essa história fica um pouco mais triste, porque eles acharam o fazendeiro que ficou com a Rafinha, e ele disse que ele não comeu a Rafinha, que ele criou ela com outras galinhas, só que a Rafinha ficou tão triste que ela se recusou a comer. E aí, ele falou que ela morreu de tristeza. Sim. Gente. Mas aí, gente... Nada nesse histórico. Não, calma. Como o ser humano é maravilhoso, o que aconteceu? A cidade inteira decidiu se mobilizar para organizar um grande enterro simbólico da Rafinha. E a gente vai ver sobre como foi essa cerimônia nessa segunda matéria. Uma galinha morreu. Tudo bem. Eu tenho o galo Willian. Vocês sabem que esse galo é meu. Essa mulher tinha uma galinha que chamava Rafinha. Sequestraram essa galinha e a galinha morreu de tristeza. Pera, para, 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 para. Você está vendo o apresentador com óculos escuros e o galo, né? O galo Willian na TV. É tipo o Louro José dele. É um galo de verdade chamado Galo Willian. Esse galo é do cara de verdade. É o galo dele. Ele leva para gravar todo dia esse galo. Não estou zoando. Cara, o Brasil... A gente fala... Essa história é o mais puro suco de Brasil. É uma história inacreditável. Ó, vamos reprisar isso aqui no balanço, hein? Ao meio-dia, eu estou de volta. A morte de uma galinha que parou uma cidade. Balança. Balança. O enterro simbólico da galinha Rafinha mobilizou centenas de pessoas. Até o prefeito da cidade de Patos acompanhou o cortejo, que teve caixãozinho e coroa de flores. Foram dona Genesira e a filha dela, Suzana, que criaram Rafinha desde que ela era um pintinho. As duas eram só tristeza. Parece que a história é para a pessoa sofrer mesmo, né? Acontecer uma coisa dessa. Eu chorei demais quando eu vi. As donas de Rafinha não se cansam de falar das proezas da galinha e de como ela era querida. Quando eu chegava, ela já conhecia minha avó. Eu dizia, cadê minha princesa? Ela pegava o vinho toda a carreira. Ela dizia, cococó, cococó, cococó. Eu digo, cadê a caixão de mamãe? Ela diz, cococó, cococó. Eu digo, minha filha está aí, tá? É duas caixões. É Claudecira, a caixão, e Rafinha e a Claudecira. Rafinha e a Claudecira. É duas caixões de mamãe. Dona Genesira também conta como Rafinha era tratada em casa. Dormia de mosquiteiro na época da Muriçoca, porque ela tinha alergia. Qualquer coisa que ela sentia, nós íamos para o veterinário. Rafinha tinha utensílios só dela para se alimentar. Essa bacinha é da comida dela, essa daqui é da água. Essa aqui era areada todo dia. E todo dia era trocada, e todo dia era lavada. Por causa que, para não criar micróbio, para não criar pela, não pegar bactéria. Dona Genesira mostra o berço, onde Rafinha dormia todas as noites. E foi daqui que a galinha foi levada por um ladrão. Nossa repórter, na Paraíba, foi até lá saber como tudo aconteceu. Dona Genesira escutou um barulho vindo do quintal. Ela veio verificar, e ao acender a luz, viu um vulto pulando o muro. Rapidamente, ela abriu a porta para verificar se Rafinha ainda estava no local. Mas só encontrou a caixa vazia. Quando eu olhei logo, cadê Rafinha? Eu gritei, Suzana, minha filha roubaram Rafinha. Aí pronto, minha filha foi um desespero, ninguém dormiu mais. Mãe e filha chegaram a oferecer 100 reais de recompensa para quem desse alguma informação sobre a galinha. Mas o ladrão foi preso e confessou à polícia que trocou Rafinha por duas pedras de craque. Nós estamos sofrendo muito a perca dessa galinha. Essa galinha é muito mimosa, muito estimada. Quem ficou com a galinha disse que ela não foi para a panela. O rapaz que comprou, devido às investigações que a gente fez, ele disse que deixou lá no site, mas ela não comia nada, dava milho, dava as coisas, ela não comia nada. E tudo indica que ela morreu de tristeza. Para as duas mulheres, o ladrão não tem perdão. E eu quero que ela fique presa. E não sorte mais nunca, nunca mais. Para ela aprender, nunca roubar a vista de estimação de ninguém e nem abalar os sentimentos das pessoas. Olhar o book de Rafinha é agora a única forma de amenizar a saudade. Gente, a galinha tem um book, um composite. Você está vendo a montagem com as fotos da Rafinha? Gente, eu fiquei com muita dó desse caso. Eu fiquei com muita dó dessas duas, tadinhas. Esse enterro simbólico, eles usaram uma galinha de pelúcia no caixãozinho com velho e grinalda. Foram duas mil pessoas para o enterro da Rafinha. Gente. Teve uma procissão do caixãozinho até o cemitério da cidade. E aí a matéria, eu peguei a matéria, vocês vão ver aí embaixo, e eles falam, Um bicho de pelúcia foi colocado no caixão e o cortejo seguiu até o cemitério da cidade. Mas, na verdade, ninguém foi enterrado. A não ser os sentimentos da dona Genesira. Gente, aí ela fala, Me sinto muito triste, muito, muito mesmo. Não é brincadeira. Só sabe o que eu estou passando quem tem um bichinho de estimação. É, gente, não. Eu tô, a gente ri porque é uma galinha, mas se alguém fizesse isso com o George, eu ia ficar inconsolável. Eu acho que eu ia ter que, eu não sei o que aconteceria comigo se eu visse que alguém roubou o meu cachorro, o meu companheiro de todas as horas, por causa de duas pedras de craque, e não só isso, saber que ele morreu de tristeza. Porque ficou sem você. Nossa, eu não sei o que, tipo, é engraçado pela repercussão e as matérias do jornal e a montagem com a foto da galinha e a música. É engraçado, mas, assim, é trágico demais. Sim. Se fizesse isso com o meu cachorro, eu acho que eu ia... Nossa, eu não sei o que aconteceria comigo. Mas é isso, gente. Essa é a triste saga da galinha, da Rafinha. Gente, justiça por Rafinha. Justiça por Rafinha. Eu tô indignada com esse homem. E ele ficou preso quanto tempo? Ah, eles não abrem. Não achei nada falando nem sobre o tempo que o cara ficou preso, mas roubo faz 10 anos isso, foi em 2012, faz 11 anos. Então, ele já tá solto. Ele já tá solto. Tomara que ele tenha parado de usar craque pra parar de fazer esse tipo de coisa com a galinha dos outros. Sim. Tomara que ser um párea na cidade, por ter sido o usuário que roubou a galinha Rafinha, tenha servido como peso na consciência. Pois é. E é isso, gente. É isso, gente. Cuide dos seus bichinhos de estimação. Não use craque. Não use craque. E se prepara, porque o nosso caso da semana tá, de certa forma, relacionado com o tema da galinha Rafinha. Só que pior. Muito pior. Preparem seus corações, sim. Pois é, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dá um like, comenta aqui, deixa o seu justice for Rafinha, o seu hashtag justice for Rafinha. E conta se você também riu com respeito. Conta se você riu com respeito e conta qual é o seu animal de estimação e como você ficaria nessa situação, gente. E você conversa com ele? Que nem a dona Ginescira conversa com o Rafinha. Você viu? A dona Ginescira não é vó de Rafinha. Ela é mãe. Ela fala que a Rafinha é a caçula dela. É a caçula, é verdade. Pois é. Suzana é irmã de Rafinha. É isso, gente. E lembrando que amanhã, toda segunda-feira, na verdade, né? Amanhã tem no Spotify Dezerea e Agregadores episódio novo no podcast Pátria Amada Criminal. Então, a gente se vê lá. Sejam bons. E busquem conhecimentos. E não roubem galinhas. Jamais roubem a galinha, Rafinha. Não. E não roubem a galinha. Legenda Adriana Zanotto